Que tipo de investimento de renda fixa é mais apropriado para o longo prazo? Um título público chamado Tesouro IPCA+. Por que ele é mais apropriado para o longo prazo? Porque ele te paga a inflação de cada ano mais um determinado percentual. O que é isso, paga inflação? Vamos lá. A inflação é o aumento generalizado dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia, tá? De fato, a rentabilidade que tu tem nos teus investimentos não importa de nada. Aquele número ali que tu enxerga, poxa, meu dinheiro esse ano rendeu 5%, meu dinheiro rendeu 10%, 15%. Isso não vale absolutamente nada, pode rasgar essa informação. O que importa para ti é a tua rentabilidade real, ou seja, a tua rentabilidade acima da inflação. Por que? Imagina o seguinte, 2015, poupança rendeu 8,67%, não, 8% aproximadamente. A inflação foi 10,67%. Nossa, 8% não é uma rentabilidade ruim, não. Não é uma super rentabilidade, mas não é uma rentabilidade ruim, não. Só que tudo subiu de preço 10%. Então, mesmo investindo, o meu dinheiro cresceu menos do que o aumento dos preços de tudo que eu compro no dia a dia. Eu, nesse ano que a inflação foi quase 11%, rendendo 8% eu empobreci naquele ano. Entende? Então, o que importa para ti no final das contas é a tua rentabilidade real, o que tu rende acima da inflação. E esse tipo de investimento, o Tesouro IPCA+, é o único investimento que existe com um bom nível de segurança no país que garante que tu vai ter uma rentabilidade acima da inflação. Por que isso é importante? Por que é importante para o longo prazo? Porque no longo prazo a gente não sabe se vai ter algum surto inflacionário de novo. Lembra a época de hiperinflação aqui no Brasil? Isso pode, sim, voltar a acontecer. Talvez não de forma tão grande. Talvez de forma até maior. Mas o fato é que pode acontecer. Como a gente está investindo com foco no longo prazo, eu preciso me armar de seguros em relação a isso. E um outro seguro para esses momentos é justamente o Tesouro IPCA+, um tipo de título público. que se, por exemplo, tiver um mês que a inflação for 50%, ou seja, tudo que a gente compra no dia a dia subir 50% naquele mês, aquele título público lá, ele vai ter uma rentabilidade específica, por exemplo, 3%, 4%, 5% ao ano, acima desse 50%. Então, você tem a certeza que você vai ter essa rentabilidade real. Ou seja, que você não vai estar investindo e empobrecendo com o passar do tempo. Por isso que esse tipo de título é extremamente importante se você está focando em investir com foco no longo prazo. Não é só a Bolsa de Valores. Porque a Bolsa de Valores, ela vai sofrer. Claro, você vai ter os investimentos seguros, você vai estar com o contraponto ali, não tem problema nenhum. Então, agora, num momento de crise muito grande, tu pode, investindo estrategicamente em renda fixa, tu pode até ter uma rentabilidade maior. Exatamente. Por quê? Porque tu está com esse tipo de investimento que rende acima da inflação.